Quem que cê acha? Ó Ó O banho tá até almoçando Acho que eu vou almoçar também Foi meu amor Acabou de sair um pãozinho gostoso Ei mano, quanto tempo Até aqui em fim Até aqui em fim Você esqueceu o que cê pegou? Mas eu vim aqui ontem Ontem? É Ou foi antes de ontem? Antes de ontem Você esqueceu o que cê tem voo? Tá bom Perdoa Perdoa o que eu vou almoçar também Ontem nós conversamos? Não Foi antes de ontem Ô tia Vamos Vamos comer Abandona o serviço Agora é hora de comer tia Saiu pãozinho gostoso Tá ruim essa vovó hoje Tá segurando o pão Tá regulando o pão Tá munhecando os pãos aqui Nossa Munheca Vó turca Das camisas Olha que bonito que ficou Não é? Ó Rapaz E tá quentinho hein Gabriel É isso aí Percebi Vai subir Cai e foi comer Grosso rapaz Cai e foi comer Pegou a mão Mas eu vou pegar três Ah Pega de sininho Pra ninguém perceber De sininho Né Gabriel Vai comer um monte Pega de sininho Pra ninguém perceber Assim Pega Tá certo Polinha Então duas e meia Então a gente vai É duas e meia Quase três horas Tá bom A verdade Tem um pão Que é do tio Né vó É Será que não vai dar Eu perdi a fitinha Que delícia Vê meu gente Comeu um pedaço Ali um bico Que parecia Desse tamanho Esse tolete de pão Assim Rapaz Tia Fica à vontade Deixa eu pegar Um copo Pra tia Tia Chegou de café Sem açúcar Ou com açúcar Com açúcar Vou pegar aqui O do Não O do vô Tá velho Já Não toma não Toma da garrafa Da avó E a doça Aqui Aí a tia Adoça Aqui Tem bolinho de chuva Também Acabou Acabou Ontem eu fiz uma bacia Pro Paulinho Paulinho tava com fome Eu fiz uma bacia De bolinho de chuva Ontem eu fiz esse negocinho Pretinho aqui É do bolinho de chuva Tá Ah pra você mexer Outro acha que ele passa fome O que ele falou Gabriel Vai ter uma quermesse É porque o Gabriel não bebe Assim pode fazer nós Com segurança Aquelas mesinhas Pra nós Nós vai juntar 12 12 Essa é bem boa E vai tomar uma? Vai Vai tomar A gente falou uma Mas é uma meia dúzia Ai meu Deus do céu Vai ter quermesse Deixa eu fazer o pisque lá Pisque lá Pisque Tia Tá aprovado o pão Tia Muito bom Uma delícia É Ó Falando por favor Amém As vacas delícias Ai Tô com medo de ensuar Olha o pão da avó Tem que ver Ei dia Eu vou tomar A minha Ô tia A avó falou que Ela tá gostando Da sua massagem É Falou que ó É Mãos de fada Ela falou aqui antes Tendo medo das costas Tendo medo das costas Tendo medo de pedreiro Lá Tendo medo de pedreiro As costas Tão maravilha É Agora a perna Aqui é cruel Viu Não Mas você vai ver Pegando firme Na massagizinha Aos pouquinhos Vai melhorando Eu vou Tá no vaso Tá bom Já Quanto que é essa quermesse Semana que vem Sete Ah é Nós vamos divulgar Essa quermesse Pra galera Vim de fora Vim na quermesse Do padre Aqui Vai concorrer Oito mil reais Ah vai ter com Oito mil reais No dia quinze No dia quinze Só no dia quinze Oito mil reais Ai que beleza O voanese Já tá vendendo O bingo Quem quiser comprar Já tá vendendo As cartelinhas Beleza Comprar umas cartelinhas Mas não é concorrer Eu sempre fui um fiasco Com o bingo Mas quem sabe Você conseguiu ver Quando você vai ter que tomar Hã? É Um pouquinho só Você chegou a ver A A medidinha Tá certinho Tudo Então tá bom Então tá ótimos Ótimos prime Gabrielzão De casa O voo até fala Você esqueceu de mim É Ele ficou sabendo Que vai ter pão Ô voa Tira mais um pão Pra nós Um mais moreninho Agora voa Ah Tira um pão Mais moreninho Esse dele tava muito branco Oi tia No ponto No ponto né Esse dele tá gostoso Pode pegar Nossa Eu não 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 Quantas pessoas Tia não queria estar aqui Né Quantas pessoas Tia não queria estar aqui Não Vai Vai almoçar sim Não Vai almoçar sim Não A tia vai almoçar também Tadinha Ela tá comendo pão É Ô tia Quantas pessoas No mundo Não queria estar aqui Comendo esse pãozinho Agora que saiu quentinho Hein Ele fica saindo Tudo mundo Cida Muito bom Não é essa Ana Maria Braga Não tem o programa dela Nós tem o nosso programa aqui Normalmente O que que tem a ver Uma coisa Se tudo que eu for ver Eu vou passar vontade Não é assim Não É que eu tô fazendo Propaganda boa Levando o nome da avó Erza Pro mundo Não é Erza Erza Não é com R Erza Erza Não é Erza Tem dó Ah Tem dó Ó meu Oi Tem dó Ah Tem dó Só isso Vô Vô Olha o pingo Que ele pegou Vô Tem dó Olha o pingo Que ele pegou Um pouquinho Ali ó Ah Quer deixar o vô triste É fazer isso É A primeira parte A primeira parte Foi comum Uma flor Tá com a flor Até hoje Gente eu vou comer Mais uma quantidade de pão Porque eu não sou obrigado Eu tô com fome Comer mais pão Não sou obrigado Um no pão Outro no almoço E o caião Emagreci Estou emagrecendo Não sei como Quanto quilo? Já foi 850 gramas 850 gramas Nossa Caio Parabéns Valeu 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 Só na lasanha De onde? Meu Deus do céu Que lasanha Você tá doido Gente Comer um pão Comer um pão aqui Na Evorta Daqui a pouco Beleza? Não é não tia? A tia tá dando uma geral Aqui agora na casa Da avó do vô Não sei como Mas a avó Adorou A tia Cida Meu Deus do céu Que lasanha É um bom sinal É um bom sinal É um bom sinal Os astros estão se encontrando Os astros estão se encontrando Os dias de glória Os dias de glória Ai gente Ó lá Biel Tem omelete lá Ó tia Não quer comer um omelete? Coisa diferente Isso aí gente É pão com requeijão mesmo Não pãozinho com requeijão Cafézinho Cafézinho da vovó Que fez hoje Ó Bão né Coisa boa Você pegou da garrafa térmica né Porque senão tava gelado Aquele do vovó E tá ruim Tá véinho já Ai coisa boa Família é tudo Coisa boa Vamos comer Festejar Parece final de ano aqui né Todo dia Parece final de ano Todo dia Parece final de ano Aqui o negócio É estranho de ver É louco Aquele momento bom Que reúne a família pra comer Todo dia não faz isso É É muito doido Muito bom